Olá, eu me chamo João Martins e sou pesquisador da Fiocruz Ceará na área de bioinformática. Atualmente sou representante de pesquisa nessa instituição, coordenando projetos de pesquisa biomédica e orientando alunos de graduação, mestrado e doutorado na área de desenvolvimento de medicamentos e na descoberta dos mecanismos de interação entre moléculas e células. O desafio que enfrentamos não tem precedentes recentes e a ciência é o único caminho possível para a solução desse problema. Só a ciência nos separa entre a barbárie e a civilização. No momento em que vários profissionais de saúde arriscam suas vidas na linha de frente no enfrentamento da pandemia do novo coronavírus, ainda precisamos lidar com a politização de uma questão de saúde pública tão séria. O desmonte da ciência precisa ser combatido com todas as forças em todas as áreas. Ciência não é gasto, é investimento. Fique em casa com a ciência. Fique em casa com a ciência.